E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, eu só fiz com vocês mais um vídeo de Jojo's Bizarre Adventure. E aqui nesse canal a gente já tem alguns vídeos de Jojo's, inclusive eu convido você aí a assistir a nossa playlist de Jojo's e conferir todos os vídeos por lá. Porque nós já lançamos aqui um top dos protagonistas de Jojo's mais poderosos. Então a gente pegou ali todos os oito que tivemos até o momento e colocamos em um top. Mas levando só em conta a força física, como que ficaria? Será que a gente vai ter um top muito diferente? Ó, já vou dar um spoiler aqui pra vocês que o top 1 vai surpreendê-los. Então se você tá curioso pra saber, já continua aí no vídeo que após a vinheta vou falar tudo aqui pra vocês. E lógico, já deixa o seu like porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra você receber todas as notificações. E lógico, se também quiser nos ajudar de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. E lembrando que aqui nós vamos usar apenas os talentos de força bruta. E já vou advertir que no Diorno, né, como o Golden Experience Hack não mostrou a sua totalidade, a gente vai levar em conta só o Golden Experience normal, tá? Bom, e em último lugar aqui na nossa lista vai ficar o Gap, né, o Josuke, que é o nosso Jojo da parte 8. Ele por si só é bem musculoso e ele é dito pelo Araki, que é o criador da série, que ele é tão musculoso quanto o próprio Jotaro. Mas fica apenas nisso, né? Você ter músculos não significa necessariamente que você tem força. O seu stand também não foi feito para lutas diretas, Tanto que ele nem conseguiu quebrar um Rockman, né, em forma de rocha ali quando ele tentou. Os status do seu stand, eles são classificados como o ranking C, que é basicamente o de uma pessoa normal. Ele também quebrou uma parte da mão quando ele tentou socar o stand da Kane Nijimura. Vai lembrar que o stand dela tinha A em durabilidade, mesmo status do Star Platinum. E em sétimo lugar no nosso ranking fica o Joseph. E o Joseph também, né, ele é bastante musculoso. Mas a sua força bruta também não foge muito da força bruta natural de um ser humano. É claro, né, passa ali um pouquinho. Não vou dizer aqui que eu consigo fazer coisas que o Joseph consegue, né, mas tá ali, no máximo um pouquinho mais que um humano normal. O Joseph, ele é um lutador de rua e ele consegue impulsionar um pouco mais a sua força utilizando o seu Ramon. Mas não de uma forma tão bruta quanto o seu avô Jonathan, por exemplo. E o seu stand também, né, não aumenta em nada a sua força, o que acaba jogando ele pra essa categoria mais baixa. Mas, diferente do Gap, que mal conseguia, né, socar ali standes, o Joseph, ele consegue até escalar rochas, né, escalar lugares com o seu Ramon. E, lógico, ele também conseguia lutar com os Homens do Pilar, utilizando da sua força. Então, isso já coloca ele na frente do Gap. E aí, por isso, ele está aqui na nossa sétima posição. Já em sexto lugar, fica o Diorno com o seu Golden Experience. Assim como o stand do Gap, a classificação em força do Golden Experience fica em C. Mas, por conta da sua alta velocidade, que tem status A, ela acaba sendo impulsionada drasticamente. O Diorno, ele é capaz de lançar carros para o alto, né, com alguns socos. A gente viu isso algumas vezes na parte 5. O que faz ele ficar acima do Joseph, né, que por mais que lutou com os Homens do Pilar, acabou não demonstrando tais façanhas assim durante a sua parte. Em quinto lugar, fica a Jolene Cujo. E a gente já pode ver que ela tem um stand muito forte. O stand dela possui A em força e B em velocidade. E o Stone Free, né, foi usado ali com maestria durante a parte 6. O Stone Free, ele tem foco em lutas voltadas a truques usando as cordas, né, que está ali muito ligada com o poder do stand. Mas ele também consegue se garantir em trocas de socos. Sendo assim, né, um stand bem equilibrado nesse aspecto. E em quarto lugar, fica o Johnny, o protagonista da parte 7. Se o que fosse levado em conta aqui fosse a sua capacidade de atravessar dimensões, né, e se ela estivesse ligada com a sua força, obviamente ele estaria em primeiro lugar. E se contasse os seus atos antes do ato 4, ele ficaria em último. E tipo assim, no geral, o Johnny, ele só pega essa colocação pela força do Tusk ali no ato 4. Que acabou conseguindo acertar o Fanny Valentine várias vezes. Sendo, né, que o Fanny possuía força e velocidades comparadas ao Star Platinum. Força Bruta nunca foi o forte do Tusk, né, e sim os seus tiros. Mas, em sua última forma, o stand, ele chegou a ter força, né, classificado na categoria A e velocidade com o status B. O que fez, né, com que ele conseguisse acertar o Fanny ali várias vezes antes do seu tiro final. Em terceiro lugar, fica o nosso querido e muitas vezes subestimado Jonathan Joestar. Em termos de força bruta, sem contar poderes, sem dúvida nenhuma, o Jonathan, ele é o mais forte de todos os personagens existentes de JoJo's. Porque, ó, se a gente for ver, lá na parte 1, sem Ramon, ele conseguiu derrotar o Jill Vampiro, enquanto a sua mansão pegava fogo, né, que já é um grande feito. Mais tarde, ele conseguiu superar um zumbi que destruía rochas muito maiores do que aquelas que o Gap não conseguia destruir. E, tipo, sem esforço algum. O Jonathan conseguia rasgar uma coleira de aço, que até mesmo os zumbis diziam ser impossível pra ele. E a sua força física era comparada ao do Jill, né, que trocou ali socos com aquele rolo compressor lá, enquanto ele lutava com o Star Platinum sem o seu stand. E por que, então, Joey? Jonathan não está na primeira colocação. Porque, por mais que ele seja muito, muito, muito forte, ele tenha uma força bruta, ele acaba pecando em velocidade, que também é essencial nessa questão de força bruta. Então, seus movimentos acabam ficando mais lentos do que os que estão em segundo e primeiro lugar. E, por falar no segundo e primeiro lugar, a gente acaba tendo um empate técnico nessa colocação. Isso porque os seus usuários têm os status de força e velocidade bastante equivalentes. E nós estamos falando, é claro, do Jotaro e do Josuke. E a força principal de ambos são dos seus stands. Se a gente considerasse só as habilidades, o Jotaro ficaria na frente. Mas, como é de atributos físicos, então os dois, eles acabam empatados. Em ambos, tanto em força quanto em velocidade, os seus status são classificados como A. E os stands de ambos são para lutas corpo a corpo. E também possuem os status maiores aí da nossa lista. A gente pode ver, por exemplo, o Jotaro ali com o seu Star Platinum superou o Dio, que estava com o seu stand, que estava ali no corpo do Jonathan. Então já justifica ele ter uma posição mais alta aqui no nosso ranking. E o Josuke também conseguiu superar ali o Kira e o seu Killer Queen. E, tipo, bem facilmente, né? Sendo que esse já tinha um stand com status bem parecidos com o Stone Free lá da Jolene. Tanto em força quanto em velocidade. Então a gente já pode ver que, se tratando de força bruta, tanto o Jotaro quanto o Josuke realmente botam pra quebrar. Bom, pessoal, então esse foi o top aí de personagens com mais força bruta, né? Entre os protagonistas de Jojo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações duas vezes, pra você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários qual que é o seu top aí de personagens, de protagonistas de Jojos com mais força bruta. Ou se você quer ver também até um vídeo com personagens no geral, né? Levando em conta personagens no geral de força bruta. Bom, galera, muito obrigado então por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Ai, gravar doente é a pior coisa, mas vamos aí, né? Tamo que tamo.